Olá pessoal, mais um vídeo aqui para o nosso canal Sertão Pé de Serra e a gente está finalizando mais um dia aqui eu costumo dizer que essa é a hora em que o nordestino começa a esquecer do plantio de palma boa parte do nordestino começa a esquecer do plantio de palma com exceção alguns porque as pessoas aí estão, muita gente se preparando é o certo, mas a grande maioria vou plantar palma no período seco, está falando quando chove não planto um pé de palma, a gente está aqui tirando três carradas de palma para dois amigos, na realidade são quatro carradas de palma três para um e uma carrada para outro que os vizinhos da gente, um vizinho distante, que é vizinho de sítio distante vai estar fazendo um plantio aí aproximadamente de 30 mil muda de palma onde está certo ele e pessoal, mais um motivo para estar falando aqui do super adensamento da palma como vocês estão vendo aí, o tapete de palma, a gente não deixa nenhum trilho no meio, esse trilho aqui foi a gente que precisou dessa palma para fornecer para os animais nós andamos tirando as raquetas de palma na linha de palma, propostamente, que aqui a gente consegue fazer uma adubação com estejo para um lado e para outro está verificando como é que está essa palma, ah Rony, porque você não deixa um espaço para andar com o trator, não, aí para mim vai ser perca de tempo e terra instruída eu prefiro deixar 100% adensado e estar fazendo esses trilhos de vez em quando, por exemplo aqui a gente tem uma área de palma bem grande ao lado poderia estar cortando ela mas eu dei a preferência em estar tirando uma linha de palma aqui no meio justamente por isso porque aqui eu já posso chegar aqui ao lado jogar um esterque de um lado e de outro vocês observam aí como é que que está a palma veja aí ó bem adubada esse pequeno matinho que tem aqui embaixo que vem nascimento do esterque mesmo assim ele não se desenvolve porque não vai ter claridade solar para essa ver se o mato está se desenvolvendo e vejam aí como é que está uma palma em um local que a gente tinha praticamente dois anos que não tinha nem colocado o pé aqui dentro e a palma está bem com todo vigor top demais e é isso aí 2024 começou com o pé direito aqui na minha região muita chuva veja aqui ao lado como é que está ficando a palma uma palma uma palma uma palma bem selecionada palma top palma onde essa a gente tem muita raqueta aqui uma média de 10 kg 8 kg 10 kg isso aqui provavelmente dá uns 8 kg mas a gente tem muita com 10 kg tipo uma dessa daqui a gente até evita mandar para o produtor porque se não vai pouca raqueta em uma carrada de palma a gente vai fazendo aqui uma pré seleção essa palma está sendo cortada em galhos porque se não vai começar a cair nas grades do caminhão e é isso aí pessoal essa palma aqui a gente cortou ela todinha em 2023 a gente praticamente não teve inverno mas ela já está esse lotezinho aqui a gente já está no ponto de fazer outro corte novamente ao lado aqui também a gente tem uma sementeira de palma gigante vejam aí é uma coisa bonita de se ver demais um plantio de palma peço a vocês que se inscrevam aí no canal deixe um joinha compartilhem se gostar se não gostar pode deixar um um dislike também não tem problema a intenção aqui não é ganhar dinheiro e sim está registrando tudo que a gente está fazendo aqui no sítio eu já costumo falar que aqui é um paredão de palma a rebrota da palma como é que está saindo top demais isso aqui para mim sim é um luxo mais um vídeo aí para o nosso canal sertão preto se adorar tá e aí Vamos lá.